Olá pessoal bem vindos ao canal do Ale em busca de cristais e pedras preciosas estamos aqui galera vamos puxar o barco um pouquinho para cima a água está quase alcançando o nosso barco aqui ó aqui o Eudes William estamos junto aqui com essa chuva arada toda pessoal não tem como a gente fazer acampamento no momento tá chegamos aqui galera tem esse barco aqui ó se esse barco continuar aqui ficar chovendo o cara perde esse barco dele aqui ó talvez até inscrito no meu canal aí ó tá vendo seu barco a gente vai puxar um pouco para cima aqui ó se for inscrito no meu canal aí depois vocês vem acabar de rastar ele aqui tá porque se continuar chovendo do jeito que tá esse barco vai embora aí vocês vai perder um barco aí tá nós vamos levar para cima aqui pessoal para esse barco aqui não ficar jogado ó pra vocês verem ó nossa tá lá em cima ainda a água já tá aqui a água ela tava uns 20 metros para baixo lá ó com o tanto que encheu aí já beleza se estiver lá em cima lá eu mostro pra vocês onde nós vamos deixar eles aí pessoal puxamos o barco para cima aqui ó tá amarrado graças a Deus tá aqui e e se for inscrito no meu canal aí alguém conhecer você mesmo aí Zito você conheceu o cara aí ó avisa para ele que nós tiramos o barco dele de dentro da água lá ó deixa eu dar um zoom aqui olha lá nós tiramos o barco dele de dentro da água tá puxamos bem para cima lá só que aí fica de olho aí ó senão ele vai perder esse barco aí então galera a gente só tá esperando dar uma estiada aqui para a gente tá tá podendo montar o acampamento aí para estar trabalhando tá isso aí por hoje queria só mostrar para vocês aí como é que tá o rio que a gente vai fazer com barco aqui ó colocamos lá junto lá tá tudo certinho graças a Deus então é isso aí por hoje fica todo mundo com Deus aí pessoal e até a próxima E aí e aí e aí e aí O que é isso?